Isso aí a gente pode caminhar por várias perspectivas. Primeiro, ter a compreensão de que aqui no Brasil, sobretudo depois dos anos 60, a crítica de cinema é majoritariamente cinema novista. E aqui eu não quero fazer uma degeneração do cinema novo, até porque eu adoro o cinema novo, mas os críticos cinema novistas, de certa forma, fizeram um trabalho bastante intenso em negar o que não era cinema novo. Isso é sabido, certo? Então, o cinema marginal foi marginalizado, o cinema dos estúdios, as chanchadas foram marginalizadas, a pornô chanchada foi marginalizada, justamente por esse princípio cinema novista que negava essa produção. E quem não era cinema novista tem a compreensão de que o cinema novo, e principalmente os marginais, tinham a compreensão de que o cinema novo queriam falar sobre o Brasil, mas a forma de se comunicar com esse Brasil era, de certa forma, acadêmica demais. Então, é falar sobre alguém, mas não com alguém, certo? E é justamente isso que os marginais buscavam fazer, tentar ter um apelo popular na forma de se comunicar com o povo, de maneira a não abandonar também o formalismo pelo qual se deseja comunicar. Então, é mais ou menos por aí. E a gente tem, de certa forma, até hoje, um certo resquício dessa crítica cinema novista, em que se abandona um pouco desse princípio de que nós temos na nossa história um apelo popular em cima da comédia muito intenso, que vai desde as chanchadas até o cinema marginal, o Bandido da Luz Vermelha, a Copacabana Mon Amour, tudo isso é filme de comédia, e as próprias formas chanchadas. Mas todos esses movimentos acabaram sendo, justamente pela crítica cinema novista, abandonados ou deixados em segundo plano pelo projeto cinema novista de cinema. Esse projeto cinema novista de cinema, ele é instaurado pela academia como um todo, ou pelo pensamento intelectual, que começa a tentar ditar o que é um bom cinema brasileiro. E aí, esses que não são de acordo com o que o cinema novista gosta, fica de lado. O problema é que o cinema novista falha naquilo que pressupõe ser o seu objetivo. Porque se eles querem falar sobre o povo e comunicar com o povo, eles não podem partir do pressuposto que eles têm que começar do academicismo. Certo? Não dá para pressupor que as pessoas vão assistir ao cinema brasileiro que tem como referência esse cinema novismo se há uma negação do que é verdadeiramente popular. Então, o que acontece, na real, com esse princípio crítico do cinema novista? O que tem acontecido, na real? Tem acontecido que nem o povo assiste ao que é cinema novista ou aquilo que tem de referência no cinema novismo, e aquilo que não é cinema novista, as comédias e tudo mais, fica órfão de passado. Porque as suas referências foram historicamente corrompidas. Certo? Porque elas foram historicamente corrompidas por esse princípio acadêmico e elitista pelo qual a crítica cinema novista, de certa forma, foi colocada. A crítica cinema novista é muito interessante, por um lado, mas, por outro, tem um projeto que falhou. Que falhou em duas vias. Em se comunicar com o povo e em dar permissão que aquilo que verdadeiramente é popular ter um passado. E, portanto, se tornar órfão do seu passado marginal, na chanchada e na pornô-chanchada.